Olá pessoal, aqui o Pastor Augustus no seu Motovlog. Os pecados que são associados às grandes cidades, eles não são exclusivos das cidades, né? Eles podem ser mais visíveis ou prevalentes por conta da densidade populacional. Há um anonimato, variedade de oportunidades e etc. Mas eu quero destacar alguns pecados ou comportamentos considerados imorais que podem ser mais comuns nas grandes cidades. Ganância e materialismo, luxúria e moralidade sexual por conta do acesso mais fácil a entretenimento adulto, relações sexuais casuais, variedade de opções de parceiros, orgulho e vaidade, pessoal competindo por status e reconhecimento, inveja e ciúmes que vem da gente observar o sucesso, a riqueza dos outros, a ira e a violência, pois a vida urbana estressa e a proximidade com outras pessoas pode levar a conflitos, ira e em alguns casos até a violência mesmo, né? Glutonaria e consumismo. Olha, a abundância de opções de alimentos e a cultura do consumo pode levar a glutonaria e ao consumismo excessivo. A preguiça. Pois é, embora as cidades ofereçam muitas oportunidades de trabalho e atividade, também pode promover um estilo de vida sedentário e preguiçoso devido à conveniência ao acesso a serviços que minimizam o esforço físico. Desonestidade e corrupção são outros pecados característicos das grandes cidades, porque as oportunidades podem ser mais frequentes em ambientes urbanos, onde tem mais transação financeira, interações sociais. Também a indiferença e falta de compaixão, né? A vida na cidade pode levar a uma sensação de desapego, indiferença em relação aos problemas dos outros, especialmente naquelas cidades super povoadas, como é o caso da cidade de Recife, aqui onde eu moro. Isolamento e solidão também, porque apesar de estar cercado por muitas pessoas, o estilo de vida urbano pode levar ao isolamento social e à solidão, o que pode ser considerado um pecado de omissão, em termos de negligenciar a comunhão e o apoio comunitário. Gente, é importante notar que esses comportamentos, né? Eles não são exclusivos das cidades, podem ser encontrados em qualquer lugar. Mas nas grandes cidades é onde eles aparecem com mais frequência. A redenção das grandes cidades e dos seus moradores é somente mediante o Senhor Jesus Cristo, que veio pregando em Jerusalém, Cafarnaum e cidades vizinhas. O Evangelho da Salvação, mediante a sua morte na cruz e pela fé que nós podemos ter nele. Crê no Senhor Jesus e você será salvo, você que é morador de uma grande cidade. Se Weijinho de um Pejaannen O Evangelho da Salvação, mediante a sua morte na cruz e pela fé que nós podemos ter nele. O Evangelho da Salvação, mediante a sua morte na cruz e pela fé que nós podemos ter nele. O Evangelho da Salvação e na cruz e pela fé que nós temos que ter Nele. Obrigado.